Eu costumo dizer que você tem que ter compromisso com aquilo que você faz, independente da sua profissão. Mas se você tem um objetivo, se você tem um sonho, se você tem um compromisso com aquilo que você faz, você consegue trabalhar feliz e com essa felicidade você consegue conquistar os seus objetivos. Alô, pessoal! Está começando mais um Top Talk, ou Top Talk, como você quiser chamar. Esse programa do Mídia em Ação, que tem a parceria da ACA, a Associação Comercial e Empresarial de Arco Verde, que, como você já sabe, nós já falamos disso no primeiro episódio, tem uma infinidade de serviços para você, empresário, comerciário, comerciante, que quer alavancar a sua empresa. Desde palestras, workshops, serviços especiais, projetos especiais como essa entrevista, publicações como revistas, jornais, todo o aparato que está pronto para auxiliar o empresário a realmente alavancar, colocar a sua empresa à frente. Então, aí na tela estão aparecendo todos os serviços da ACA com o endereço, com o contato. Procure lá a nossa amiga Edleuza, a Rosemary, o pessoal da equipe comercial e você vai ser muito bem atendido. Neste segundo episódio, nós temos aqui uma grande surpresa para conversar conosco. Quem está aqui ao meu lado é o Sérgio, que é o dono da Simfarma. E ele vai nos contar aqui desde a sua infância aqui em Arco Verde até o ápice da sua carreira como empresário premiado, inclusive. Sérgio, obrigado pelo seu tempo, por essa conversa. Eu sei que o seu dia é muito corrido. Obrigado mesmo. Eu que agradeço de hoje o convite que partiu de você também, junto com a Associação Comercial, que é uma entidade que eu tenho muito respeito e eu tenho uma, vamos dizer assim, uma dívida enorme com a Associação Comercial, que como você bem falou no começo, foi a primeira instituição que eu procurei quando eu quis montar meu próprio negócio. e lá comecei a dar os primeiros passos enquanto empreendedor, enquanto comerciante aqui em Arco Verde. E eu sei que você tem uma história mais profunda com a A, que a gente vai falar daqui a pouco isso aí. Vamos começar do começo. Quem é Sérgio Franco? Eu sei que você é arcoverdense, certo? Mas como foi a sua infância? Em que rua você morou? Quem é a sua família? Quem é Sérgio Franco? Para quem quer saber quem é o dono da Sérgio Franco? Olha, Diós, eu, como você falou, nasci aqui em Arco Verde, né? Minha família também é daqui, meu pai também é arcoverdense. É uma família que a gente viveu sempre aqui em Arco Verde, né? Minha infância toda foi aqui, eu estudei aqui em Arco Verde e vivi minha infância e minha adolescência aqui em Arco Verde. Mas, em determinado momento, eu tive que me mudar daqui, eu tive que estudar em Recife, porque a faculdade que eu queria fazer não existia em Arco Verde, só existia uma faculdade de farmácia em Pernambuco, que é a Universidade Federal de Pernambuco na época. Então, eu fui obrigado a me mudar para lá para concluir os meus estudos e, em seguida, retornar para Arco Verde. Mas, conheço o Arco Verde, né? Desde a minha infância e toda a minha família também é daqui. No caso, você viveu essa sua primeira parte aí, assim, você viveu aqui até que idade, antes de viajar para Recife? Eu fiquei até os 15 anos de idade. Bem em adolescência mesmo. E aí, eu tive que concluir o ensino médio, que na época era científico, né? E depois, faculdade. E assim que eu terminei a faculdade, casei lá em Recife também com uma colega de faculdade. Mas Arco Verde também? Não, ela é de Lagedo. Mas a gente se conheceu na faculdade, terminamos juntos. Foi uma amizade que se transformou em um relacionamento e hoje nós somos sócios. Então, eu digo que a gente é sócio 24 horas por dia. Porque enquanto a gente não está na empresa, a gente está em casa. É sempre dividindo as coisas. Então, assim, eu tive essa sorte também de encontrar uma pessoa que é meu braço forte, é a minha sócia, é a minha esposa, é aquela pessoa que vem me ajudando aí no meu dia a dia. Nessa sua passagem aí, foram quantos anos no Recife? Dos 15 até... Eu fiquei nove anos em Recife. Nove anos. Aí, depois desse período, eu retornei para Arco Verde. Na verdade, eu saí de Arco Verde com a intenção de voltar. Eu sempre quis morar numa cidade interior. Eu sou uma pessoa que me adapta muito bem essa rotina que a gente tem em interior. Então, o meu desejo era sempre retornar para cá e aqui desenvolver minha vida profissional e pessoal tudo aqui em Arco Verde. Hoje, a gente tem essa... Não deixa de ser uma facilidade que é em relação à informação. Hoje, se você quer saber como o básico de gerir uma empresa, você vai lá no YouTube e tem um monte de dica. Mas, imagino eu, que na sua época de formatura, deveria ser mais comum o estudante ali, ele pensar em trabalhar para alguém, em conseguir um trabalho na empresa de alguém, em uma clínica, enfim. Quando foi que nasceu essa ideia de ter uma empresa, de montar o seu próprio negócio? Como foi que isso brotou na sua cabeça? Quando eu voltei de Recife para Arco Verde, já casado, então a gente já vinha com a intenção de montar o nosso próprio negócio. Meu pai morava aqui em Arco Verde, ele já tinha um empreendimento na área de saúde, ele também é farmacêutico. Ele me deu um apoio muito grande no começo da minha carreira, porque nós fomos trabalhar com ele lá no laboratório LeArp, que é um laboratório muito tradicional aqui em Arco Verde, que foi fundado desde 1978, tem praticamente a minha idade, eu sou de 77, o LeArp começou em 78, que é um laboratório de análises clínicas. E a gente foi trabalhar com ele com todo esse apoio. Mas a gente também tinha o interesse de construir o nosso próprio negócio e a gente estava interessado em montar uma farmácia de manipulação na época. Então a gente foi... Mas por que a farmácia de manipulação e não a farmácia tradicional? Esse foi um desejo que a gente tinha, porque a gente tinha feito um curso de especialização, né? Na verdade, a gente começou a farmácia e depois a gente foi fazer um curso de especialização nessa área, né? Então a gente fez o curso em João Pessoa. Nós hoje temos... Na época, né? Nós conseguimos o título de... Opa, peraí que está chegando aqui um petisco. Valeu, amigo. Obrigado, obrigado. Valeu. Antes da gente continuar, só avisar quem está nos assistindo, essa conversa aqui está acontecendo na lanchonete Só Delícias, que não é só lanchonete, Só Delícias também é restaurante, serve almoço, jantar, que tem pizza, entrega por todos os aplicativos e assim, é um dos mais conhecidos aqui em Arco Verde. O endereço, o telefone, como você fazer o pedido, está aparecendo aí na tela. Então fica aqui o nosso agradecimento ao amigo Fábio, que cedeu aqui o espaço da Só Delícias para a gente realizar essa entrevista e também fica o nosso convite para que você venha aqui também provar os doces, os salgados, as tortas e aproveitar esse ambiente maravilhoso aqui também, que é a Só Delícias. Mas ok, a parte técnica, vocês foram buscar em cursos e a expertise de gestão empresarial. Eu sei que vocês trabalharam no laboratório do seu pai, mas como foi que despertaram para isso aí? É, infelizmente, a formação universitária ela é muito voltada para a parte técnica da coisa. Então a gente realmente a gente foi empreendendo por necessidade, como diz assim. Por instinto quase. É, pelo instinto e tal. Mas a associação comercial teve uma influência muito forte, porque na época a gente fez cursos na associação comercial, eu fiz o curso em Pretec, que é um curso voltado para o desenvolvimento das características do empreendedor e outros cursos também. A gente foi se aperfeiçoando nessa área que é muito necessário, que não adianta você saber fazer o pão para ter uma padaria. Existe uma série de outros requisitos que você precisa ter para gerir sua empresa. E aí, com esse conhecimento que a gente foi adquirindo, a gente foi amadurecendo também nesse sentido e graças a Deus a gente consegue ser uma empresa de referência no Estado, em Pernambuco, pela sua qualidade técnica e pela sua ética e respeito à vida. e isso é o que a gente procura fazer todo dia. Hoje a Cifarma atende onde? Em Arco Verde? Hoje nós temos uma unidade em Arco Verde e uma unidade em Belo Jardim também. Esses dias eu tenho conversado muito com empresários aqui de Arco Verde, mas eu já escuto isso há muito tempo também, que é a dificuldade de fazer o seu time vestir a camisa da empresa. Então você acha que de repente esse lado, essa preocupação humana, essa preocupação social acaba ajudando para que a pessoa enxergue ali também o que ela faz parte do time? Claro, porque são pessoas que elas passam mais tempo na empresa do que na própria casa. Então se as pessoas não se sentem bem onde estão trabalhando, elas não vão trabalhar, não vão ser eficientes. eu costumo dizer que nossos funcionários, nossos colaboradores, como que eles vão chamar, eu acho que a mais nova que tem lá, a mais novata que tem lá tem oito anos de empresa. Então são pessoas que entram e se identificam. E aquelas que não se identificam, normalmente não conseguem permanecer dentro da empresa, porque não conseguem absorver a cultura da empresa. E eu sei que você já foi presidente da ACA. Sim. Em que momento isso aconteceu? Como foi esse percurso aí? É, eu fui presidente da ACA em 2011. Isso também faz parte da minha responsabilidade social, porque como eu disse a vocês no começo, eu tinha uma responsabilidade com a ACA que é até um dever de contribuir com a associação comercial, porque quando eu cheguei em Arco Verde para empreender, foi a primeira instituição que me deu a mão, que me apoiou, que me indicou cursos para fazer. Então, assim, eu tinha essa responsabilidade com a associação comercial. E aí, através dessa presidência, a gente pôde implementar alguns projetos na associação comercial que duram até hoje. Temos o exemplo do projeto Empresa Responsável, porque a gente precisava fortalecer o associado civismo desde aquela época, desde 2011. A associação é uma associação com mais de 60 anos. Não é uma gestão que vai mudar a associação, mas a gestão precisa colocar projetos que sejam duradouros, projetos que sejam autossustentáveis. E o projeto Empresa Responsável vem mostrando a sua qualidade, porque é um projeto que está lá desde 2011, já vai fazer 11 anos de existência. Então, beneficiou muita gente, beneficiou a comunidade, beneficiou e vem beneficiando também os empresários de Arco Verde. Então, esse trabalho que eu realizei na Arca foi um trabalho de responsabilidade social, assim como outros também que a gente vem desenvolvendo aqui em Arco Verde. Isso. O que nasceu primeiro? Esse trabalho na Arca ou no Instituto? Não, o Instituto Irene Cordeiro veio depois, é uma associação mais recente. Aproveitei essa experiência que eu tive na Associação Comercial enquanto gestor de associação para fundar a Associação Instituto Irene Cordeiro, que é uma associação também voltada para as casas sociais. Lá a gente envolve projetos sociais que beneficiam também a comunidade de Arco Verde, seja através da prática esportiva, seja através de projetos de educação e saúde. Então, a gente vem trabalhando sempre com a comunidade nesse sentido. Sérgio, a gente já está aqui se encaminhando para o final e eu sempre faço essa pergunta das entrevistas. Tem alguma coisa que você gostaria que eu perguntasse e eu não perguntei? Não, acho que eu esqueci de falar, eu falei da minha esposa, mas eu esqueci de falar até esqueci de falar o nome dela. Eu quero fazer um agradecimento especial para ela a minha esposa e a minha esposa é Isnalia, que deve assistir a essa entrevista depois. Ela é minha sócia, é uma pessoa que trabalha muito nos bastidores, ela não aparece muito, mas ela é uma força enorme dentro de todos os projetos que a gente faz. Todos os projetos que a gente desenvolve tem o braço esquerdo dela, porque ela é canhota, sabe? Ela não é meu braço direito, ela é meu braço esquerdo. Ela está sempre ali me apoiando e se não fosse com o apoio dela, eu acho que a gente não estava aqui conversando sobre todos esses projetos que a gente conseguiu desenvolver. Então, eu devo muito isso a ela, então eu quero deixar aqui a minha homenagem também à minha esposa, Isnalia, esposa sócia 24 horas. É isso, pessoal, então, agradecer aqui aos anunciantes que tornaram esse projeto possível, reforçar a nossa parceria com a ACA, Associação Comercial de Arco Verde e agradecer ao Fábio aqui da Só Delícias. Todos vocês, anunciantes, patrocinadores, parceiros que nos ajudaram, obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, fica ligado que tem mais Top Talk vindo aí. Sérgio, muito obrigado mesmo pela conversa. Obrigado, Diógenes. Valeu, prazer. Todo nosso. Todos vocês, por favor. Legenda Adriana Zanotto